Presidente, eu fui, coordenei a transição e quero dizer que o senhor está sendo absolutamente fiel ao que falou na campanha eleitoral, que conseguiu a maioria da população, durante a transição e agora. Primeiro, a democracia, o senhor salvou a democracia e ela de uma tentativa de golpe e ela saiu fortalecida, fortalecida, a reação rápida de todos os poderes e a reação rápida do próprio governo, fortaleceram o sistema democrático. E democracia significa participação e a gente observa em todos os ministérios uma enorme participação. Um governo que ouve, que dialoga, aliás, em maio, diz o Padilha, será instalado o Conselhão Governo que ouve mais, erra menos. Governo moderno estimula a participação da sociedade civil organizada. Nesse curto período de tempo, o salário mínimo, governo que olha para quem sofre, que enxerga aqueles que precisam mais. O salário mínimo, quase 70% dos aposentados e pensionistas vivem com um salário mínimo. governo passará agora, em 1º de maio, a ter ganho real acima da inflação, no primeiro ano de governo. E é referencial para 56 milhões de brasileiros. O Bolsa Família, que teve a sensibilidade de incluir as crianças de zero a seis anos e os de sete a dezessete, além das gestantes, aumentando o valor médio do Bolsa Família, o imposto de renda, até 2.640, isento. Mais de três milhões, quase três milhões de pessoas beneficiadas. E todos são beneficiados, os contribuintes, na medida em que até 2.640 não há pagamento. Na educação, a merenda escolar, no primeiro ano, corrigindo uma inflação dos últimos cinco anos. O empenho pela educação básica, retomada das obras, só em creches serão mais de mil obras retomadas. A saúde, a campanha da vacinação, o recurso para santas casas de misericórdia e hospitais filantrópicos, um e meio bilhão, mais médicos, já seis mil, chegará a 15 mil médicos. Os recursos para redução de fila, cirurgias, exames, enfim, em todas as áreas da infraestrutura, do desenvolvimento, onde nós olharmos da ciência e tecnologia, o meio ambiente, a sustentabilidade, a retomada do fundo da Amazônia, a luta pela sustentabilidade, enfim, compromissos rigorosamente cumpridos. Eu quero deixar um abraço aqui, muito fraterno, muitos colegas aqui, eu mesmo, eu não me referi. O Minha Casa Minha Vida, que é o sonho da família poder ter o seu abrigo, eu não me referi pela exiguidade do tempo e nem ao meu ministério mesmo, presidente, até porque a modéstia não me permite. Mas quero dizer, na área internacional, chanceler, o Brasil voltou nesta união e reconstrução. O clima é outro, a liberdade é outra, a participação é outra, a gente percebe isso na rua. A presença do senhor presidente, nos momentos tristes, de dificuldade, aprendi com o meu pai, é na hora da dor e da morte que você tem que estar presente. Não precisa ir na festa, não precisa ir nas bodas, não precisa ir nas comemorações, mas é preciso estar presente junto aos momentos de dificuldade. Quanta coisa em benefício do nosso país, se Juscelino Kubitschek dizia que era 50 anos em 5, nós podemos dizer, presidente Lula, que foram mil dias em 100. Bom trabalho.